Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Samsung e Mastercard Prepara o cartão com leitor digitais Eita! Olha o cartão que bonito É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão Eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda Sou um usuário assíduo E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação Quanto a todas as dicas do Leandro Vieira Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives Minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP Não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card Através dos consultores, indicado por ele Depois eu adquirir o Eluna King Diners Club E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power Agente do Banco Original, Lucia Almeida O meu verdinho vai virar um pretinho E assim eu vou completar meu quarteto fantástico Ok galera? Tamo junto! Vamos a essa nota sobre a novidade Mastercard? Vamos lá! A Samsung firmou parceria com a Mastercard para criar um cartão capaz de ler a digital do usuário No momento da compra em lojas físicas O objetivo é aumentar ainda mais o distanciamento Já permitido com a ajuda do pagamento por aproximação Já que a senha do teclado numérico é substituída pela digital do titular Por mais inovadora que possa parecer O fruto da colaboração entre as duas empresas não é completamente novo A própria Mastercard já apresentou uma solução muito parecida em abril de 2017 Quando mostrou ao mundo um cartão com leitor de impressão digitais Embutido no próprio plástico No teste realizado, o cartão é inserido no local para a chip E a senha acaba sendo substituída pela digital Samsung Card é a emissora deste novo cartão No novo produto, os chips responsáveis pela autenticação do titular do cartão São desenvolvidos pela Samsung E a promessa é de aceitação do formato em qualquer maquininha pronta Para receber o pagamento sem dinheiro vivo Além de permitir o distanciamento do usuário por deixar de lado a senha no teclado numérico O projeto também garante maior segurança na transação com a identificação biométrica Diminuindo assim a possibilidade de fraude Outro ponto interessante para diferenciar este do projeto anterior Está na capacidade de pagamento por aproximação A solução é mais moderna Alinhada com cartões oferecidos pelo mercado E deixa de lado a inserção do chip do cartão na maquininha presente no ponto de venda Legal, hein? Neste produto, para 2021 Enquanto a bandeira é a Mastercard A emissora do cartão é a Samsung Dentro do programa Samsung Card Resposta da empresa coreana para a Apple Card Ele é diferente do que acontece no Brasil com o cartão de crédito da empresa Emitido em parceria com o Banco Itaú E gerido por um aplicativo dedicado Com interface muito semelhante ao que existe nos aplicativos Itaucar e Credicard Temos experiência em Big Data e definimos o padrão de transformação digital E sistemas de detecção de fraude no mercado nacional Aproveitando estes conhecimentos oferecidos Inicialmente em contas corporativas com maior quantidade de transações internacionais Pois é No Brasil com certeza esse cartão com biometria vai demorar para chegar E muito Se na Coreia vai ser no final de 2021 Vocês podem ter certeza que no Brasil Pode por mais 10 anos pela frente aí, viu? Mas é legal saber que isso está acontecendo Que existem essas possibilidades aí É um cartão que a biometria fica no lugar Praticamente em cima da bandeira Mastercard Outros podem ser do lado do chip Ou até mesmo do lado da bandeira Mastercard Onde você vai poder colocar a sua digital Eu acho legal Quanto mais novidade Inovação das bandeiras Dos cartões de crédito Melhor para nós que somos usuários, né? Então eu achei legal essa tecnologia aí E quem sabe logo logo Chega no Brasil também Por algumas empresas, né? Pessoal Eu espero então que vocês Tenham gostado desse vídeo Deu nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus